Alright, começar a continuidade aqui, a segunda run Já que a primeira acabou de um jeito bem anticlimático Uma morte muito drop Talvez eu pudesse tentar fazer uma speed pra pegar a porta do primeiro boss Que é uns 10 minutos mais ou menos Mas eu não sei se é muito necessário isso Tem uma blueprint lá de uma granada Nossa Não, não, falta aqui Então, essa lojinha Vou comprar Uma granadinha, será? Ou uma espada? Uma granada Parece algo bom Depois eu volto aqui Ah, sim Eu posso tentar Ir pelos Seawers Pra abrir a segunda runa Agora Apesar que talvez seja meio difícil Eu não tenho problema Não consigo tentar Primeiro eu vou aqui em baixo então Ok Ok Bloodsword é uma arma legal de se Usar também Logo eu posso começar também a investir nas upgrades de arma inicial Que é bem legal também É algo aqui Ops Tinha um Assault Shield ali em baixo Que eu não vi Pegar Assault Shield Ok Ah, óbvio que eu não posso pegar Eu considero os esgotos consideravelmente mais difíceis que o Que a fase inicial do jogo E que eu Esqueci o nome Promenade e os Ramparts Assim o scaling da dificuldade Aumenta absurdamente Pelo menos na minha Vivência e experiência no jogo Principalmente por causa dos escorpiões Que logo vão começar a aparecer aqui E Dessas poças de Poison também Não é muito agradável Ei! Eu acho que fiz a coisa errada Mas tudo bem O interessante de sempre pegar umas rotas diferentes Apesar de serem mais difíceis é que As Blueprints dropam Conforme os inimigos Então Como cada Bioma tem inimigos diferentes São possibilidades de drops diferentes Se ficar indo sempre pelo mesmo mapa Uma hora vai parar de dropar coisas novas E vale a pena às vezes tentar vir pro lugar mais difícil Pra depois voltar A fazer as runs pelo lugar mais fácil Opa! Opa! Tô errando muito Tempo do Eu também tô esquecendo que eu tenho itens né Isso foi bastante dano inclusive Essas coisinhas explodem Essas coisinhas explodem Ai! Fiquei dentro da poça Ai! Fiquei dentro da poça Essas fases mais difíceis Começa a fazer falta Ter mais Poção né Eu tô só com uma por enquanto Geralmente eu jogo com Duas Se a pessoa for boa Ela pode ser grande de só com uma poção mesmo Mas É meio complicado Um detalhe é que esse mapa e o próximo são maiores do que pela outra rota Ok, pelo menos eu já achei uma saída Mas eu ainda não achei baú Ok Tchau Ops! Peraí aqui... O detalhe é que essas bombinhas, que essa larva drop, se eu for esperto eu posso bloquear elas e usar elas pra dar dano nos próprios inimigos, mas é meio difícil acertar o tempo também. Com esse escudo é mais fácil, porque quando eu dou o dash por cima das bolinhas eu dou parry em algumas. O escudo normal é bem mais complicado. Talvez tenha alguma coisa ali embaixo, né? Eu desci aqui? Tem impressão que eu esqueci? Ok, um escudo pior. Ops! Tô indo no lugar errado. Tô pensando se vai valer a pena tentar matar aquele Elite. Talvez... Talvez eu consiga um Omuleto. Uma coisa que tem sempre que ter cuidado com Elite é que se eu acordar ele aqui e fugir ele não vai me seguir. Se eu der durante a metade da vida dele, quando ele fica mais forte, aí ele começa a me seguir pelo cenário e não tem muito como escapar. Por outro lado, quando ele começa a me seguir, pode ser bom pra atrair ele pra um lugar mais fácil de lutar. Ok, qualquer Omuleto é melhor que nenhum Omuleto. Eu posso ir pra segunda parte dos esgotos, que é aqui em cima mesmo. Ok... Ahn... Escudo... Essa... Isso é uma coisa interessante também. Talvez... Acertar o timing... De quando... Faz o upgrade da arma pra dropar ela no momento certo, pode ser útil. Só bem se for fazer alguma speedrun... De new game... Uma... Num jogo casual, onde a gente joga várias runs, pode... Pode ser que não faça tanto sentido assim. Mas agora, por exemplo, foi bom ter uma arma melhor, porque eu tava indo com a inicial. Tchau! 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 Ah, eu posso pegar o teleporte, tá bem longe. Essa área é consideravelmente maior que as anteriores. E esse cogumelo é sempre melhor ter ele perto do que longe. Vamos por aqui. Minha labiríntica, na verdade. Ah, esse mapa tem bastante entradinha que dá em lugar nenhum. Por exemplo, aqui já deu uma volta de novo. E onde é que eu tô? Olha só. Ah, eu não tinha visto uma descida aqui, né? Bom, aqui vai vir um Elite. Não custa tentar, né? Eu comecei lutando a virar de posse pro bicho e não notei, né? Ah, isso pode ser melhor, mas acho que eu prefiro 15% de dano reduzido do que 10%. Ah, esses bichinhos aqui são mais perigosos que os normais. Porque eles dropam esses bichinhos. Dropam no spawn. Talvez eu não queira matar eles. Com o cogumelo eu quero matar. Eu não tô a fim de matar todos esses bichos, não. Eu vou matar o cogumelo primeiro. Agora a questão é eu quero isso? Não, não quero. Fiquem aí. Opa. Não parece bom. É o que eu tomei por aqui. Ainda tava com um... E daqui a pouco tem um Elite que funciona como um sub-boss, que eu acho um pouquinho complicada. E aí... Bora ter com bastante skill, talvez... Umas granadinhas já ajudem bastante. Freeze... É... Prefiro parar e curar. Eu resgato O timing do ataque dele é bem difícil de bloquear Ou lá talvez seja mais fácil Ok, essa runa é pra essas estafinhas aqui Eita E o mapa ainda não acabou Tem mais coisa É bem grande Opa, tem baú aqui Ah não Que chatice isso Tenho Uma cura aqui pelo verso Se conseguir chegar lá né É fácil Tem nem erro vocês Quanto de alcance tem esse bicho? Ahn... Acho que ali ao lado do lado Talvez aqui também seja Ai Ahn... Aparentemente a saída tá lá em cima Sobrou Sobrou Não Ainda tem tanto cenário Nossa 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 Para um pouquinho né Ok Ok Ali embaixo Parece que não vai ter nada Tchau E aí Essa é a parte Tchau 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 Esse mapa nunca acaba Ai Ah, esse não era o melhor caminho, eu acho que ele se foi também não A menos que tem um fim ali Ah, não Eu vou trocar de granada E Isso Ah Ah Eu só queria fugir Para não ter mais cura Ok, se eu fazer não terminar logo, eu estou em muito risco Ah Olha o tamanho desse cenário E vamos para o primeiro boss de novo E vamos para o primeiro boss de novo E mixed Segundo A E E Vamos para você Abertura Ta Seja Abertura 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 O que? Eu não tinha pego saindo Abertura Gostei 10 minutos ali, eu já estou em 18 Certo, eu acho que eu consegui pelo menos isso aqui, né? Posso tentar começar E aqui? Eu não quero desbloquear os itens que eu não gosto Para não ter chance deles aparecer durante as lanças Cada item que eu não gosto que apareça É uma chance menos de um item que eu goste aparecer Ai É uma chance menos de um item que eu gostei Hummm 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 Ok, eu acho que eu posso combar com esses dois itens Aparentemente Vamos testar aqui Ai Ai Ow Ah Esqueço É só isso? Não quero Eu não sei o que eu preciso fazer para respeitar o fogo na realidade Eu não sei o que eu acho Eu não esteja Esse grenade 6 Possivelmente melhor do que eu tenho Se inscreva no canal Eu acho que não vai pegar nada, hein? Vamos ver se esse cara tem algo melhor Posso trocar escudo Posso trocar de amuleto Posso trocar escudo? Então eu não vi que essa porta estava aberta Ai, eu estou preso Eu estou preso Eu acho que é o fim Posso tentar passar por todo mundo sem matar ninguém Ai, eu até peguei a coisa errada Tamanho pânico É a minha chance Se tinha algo mais na fase Não sei Prefiro não saber também, né? Mais cinco Vamos colocar Aqui Vamos trocar Na última run Eu morri de uma forma muito estúpida nessa fase Gostaria que isso não acontecesse de novo Prefiro uma morte não estúpida Talvez com honra Esses espinhos Os espinhos estão dando muito mais dano também E daí não tem nenhum inimigo para eu matar Para eu recuperar a parte laranja da vida O que eu faço? Não tem nenhum inimigo para eu matar 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 Então, vou ficar com duas granadas de gelo. Não, não, não! Ai, eu fumei de alerta, porque não era muito a intenção fazer isso não. Essa aqui? Vamos lá para a porta de uma vez. Tudo que eu queria é ela entrar aqui. Não! Mas, é, isso é uma coisa que não acontecesse. Por favor, uma vidinha aqui. Eu acho que pode, né? Não. Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Ah, foi menos idiota que a outra E mais ou menos no mesmo tempo Eu não sei também se eu chegasse com aqueles stats Do boss Eu mataria Possivelmente não Bom, na próxima a gente tenta Até mais Até mais